Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar sobre o abeto de Douglas, ou em inglês, Douglas Fir, que é um óleo essencial que tem propriedades antioxidantes, analgésicas, antispasmódicas, mucolíticas, adstringentes, laxantes, expectorantes, estimulantes e neurotônicas. Quais são os principais usos do abeto de Douglas? Os principais usos são principalmente para a nossa parte neurológica, é para aquela pessoa que está com uma névoa mental, está muito estressada, não consegue discernir os pensamentos, esse óleo ajuda muito a estar fazendo essa limpeza, atua diretamente na nossa parte respiratória, aliviando o congestionamento nasal, atua diretamente também infecções respiratórias e tosse, aliviando os sintomas, dores musculares e articulares, assim como o pinheiro siberiano, que é o e é muito bom para quem tem artrite, artrite reumatoide e qualquer dor reumática, é só você estar aplicando diluído no local da dor, para estar tratando com constipação, qualquer problema do tubo digestivo e do seu intestino, ele vai estar te auxiliando também com um bom funcionamento, atua como adstringente, então você pode utilizar em feridas e cortes simples para estar fazendo a cicatrização de forma melhor, como é desintoxicante, você pode estar fazendo uma desintoxicação do corpo, atuando diretamente no inchaço e na celulite, então, holisticamente falando, é um óleo que te tira da sensação de tristeza para mais renovado, de renovação. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, se quiser saber mais sobre esse óleo, é só entrar no www.essachar.com.br e quem quiser saber mais sobre os cursos de aromaterapia, é só entrar no link que está na descrição do vídeo. Beijo!